Vampiro de olho puxado? Como assim, Emília? É isso mesmo que eu quero saber. O vampiro tinha ou não tinha olho puxado? Mostra o que tinha. Olhíssimo, puxadíssimo. Não sei porque você pergunta, Emília, se você já dá a resposta. Deixa a Yara falar, Emília. Deixa eu falar. Fala ou é essa? Eu só me lembro que começou a fazer um frio. Um frio. A água do riacho ficou fria como eu nunca vi na minha vida, Emília. Que estranho. Também parecia noite, mas uma noite assim como se não tivesse nem lua no céu. E depois, Yara? Depois? Daí, daí, depois, daí... Esqueci. Não tá lembrando de nada? Nadinha. Viu? Falou, falou, falou e não disse nada. E você tem certeza disso, estrupício? Claro que sim, porra. Não queria aquele tal do olho puxado. A cabeça tinha pra cima de mim, assim, uar! Ele faz morrer o sujo. E você, medroso, como sempre, fugiu? Claro, compadre, porque você não tava lá pra ver. Você tava ali, parecia um cachorro doido, uns tetões, assim, ó. Aposto que não eram mais velhos do que vocês. E aí, coca, por que você tá me batendo? Pra você deixar de ser medroso. Era só o que faltava. Você com medo de um japonês. Eu não quero que aquela boneca de trapo estrague os meus planos de novo. Vem, estrupício. E ainda é possível esse maldito resfriado? Vem, vem, sua lesma. Escolhe, escolhe. Droga, não adiantou nada a gente ter ido falar com a Yara. O que a gente vai fazer agora, Emília? Melhor a gente voltar pro sítio e esquecer essa história de uma vez. Esquecer coisíssima nenhuma, Pedrinho. Eu vou dar um jeito de desmascarar aquele tomate assim. Vocês vão ver. Vamos, 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 vamos. Vem, sua lesma. Mais um mistério. E pelo visto daqueles bem esquisitos, igual as lagartas do Tomate-san. Não é tomate, Emília, é Takeshi-san. É, se dependesse da Emília, a gente nem precisaria investigar. Ela tem certeza que Takeshi-san é o vampiro. Vampiríssimo, e eu vou provar isso. Eu nunca ouvi falar de vampiro japonês. Mas, dessa vez, você tá errado, Luís. É o que nós vamos ver. Não é somente! Foi o que? Foi o que, Coocoroza? Foi o que o japonês me atacou, Coocoroza? Estropeço. A cada dia, mais imbecil. Ficar com medo de um japonês que cuida de uma horta. Kukoronota. Cale-se no tipo. Não está vendo o que eu estou falando? O que você acha que o japonês ia fazer? Dar uma alfaçada na sua cabeça oca? Que ele? Que ele aí? Hum, já sei. Ficou com medo que ele te confundisse com espantar. Eu não quero nem ver, Kukoronota. Não quero nem ver. Ora, ora, ora. Visitantes da minha horta. No quê? Foi isso aí que te atacou, seu estrupício? Você veio falar comigo, monstro. Eu falar com você? Olha aqui, seu desmilingüedo. Eu não sou de falar, eu sou de fazer. E eu preciso de umas coisinhas suas. Os seus olhos. Meus olhos? Mas eu preciso deles para enxergar. Então eu vou arrancar a sua cabeça inteira. Antes você vai ter que me pegar. Vem aqui. Vem aqui. Que desaforado. Vem aqui. Com saia da sua cabeça inteira. Que desculpa! Vem aqui? Valeu Germany. E a mariquita, a toriquita, nonimoquita. Isso aqui, porrada. Não estou dizendo, Kukora. Estou falando. Ai, estrupiço, esse sujeito está me provocando. As aparências enganam. Nonimoquita! O que é isso? O barata? Ele virou um monstro, Kukora. Não é um truque barato desses que vai me assustar. Devota! Parabada! Isso não vai ficar assim, viu? Vai ficar assim mesmo. Amanhã vai estar tudo. Onde deve ter? Vamos, vamos, vamos. Vamos embora. Vamos, vamos. Jatoni. Jatoni. Mutanimo. Vem ver que eu te avisei. Eu te avisei que aquele japonês era um puta anado! Cale-se, escrupício! Ele não é páreo para mim. Eu sou a Coca. Você está parecendo com um atropelado com um canhão, sabe, nas carreiras de um plano? Engalhe-se! Não me dite que eu não estou bem hoje. E ainda por cima tem esse maldito resfriado que não passa. Preciso daquele remédio. Quero sorrir, viu? Quem é que vai conseguir esse xarope? Esse tal de xarope de olho puxado. Se você não calar, essa sua boca fedoreanta estrupício. Eu faço xarope de olho inchado. E sabe quem vai ser o ingrediente? Adivinha? Não, eu nunca vou desistir. Ou eu não me chamo coca. Olha o refrigério aqui. Como é que está a comida aí? Está boa? Não, senhor Elias. Uma pimentinha, cai bem. Uma pimentinha. Eu vou pegar a pimentinha. A pimenta daí é brava, hein? O que é que é aquilo ali? Seu Elias! Parece um pássaro, seu Elias. Mas um pássaro muito estranho, viu? Que beleza da criatura! Madrinha! Madrinha! Olha lá, madrinha! 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 Olha só, que lindo! Gente, e o mais estranho é que, da mesma forma como apareceu, desapareceu. Pois, desapareceu. Como uma mágica. Ah, coronel, como o senhor é observador. Agora, eu tava pensando, um passarinho tão bonitinho daquele... só pode ser um sinal de boa sorte, né? Tá aí. Eu vou jogar na loteria. Eu só sei que eu nunca vi uma ave como aquela. Maravilhinho. É. E se for uma ave de mau acordo? Ela tem que falar, tem que falar. Espera aí, eu vou jogar. Dora Joaninha, está na hora da missa, né? Olha que gente, uma letucrada. Ah, eu vou jogar. E aí E aí E quem foi que disse que os vampiros são branquenos, hein, Pedrinho? Emília, a vovó disse que vampiros não existem. É claro que existem! Emília, mesmo que existam, o Conde Drácula é lá da Transilvânia que fica na Romênia. É, que é bem longe do Japão. É só olhar no mapa. E quem me garante que esse vampiro da Transvilânia não voou para o Japão? Não é Transvilânia, Emília, é Transilvânia. Transvilânia! Milandíssima! Emília, você está ficando cada vez mais teimosa. Eu também acho. Pedrinho! Ah, Pedrinho! Está aqui no prato, Pedrinho! Onde é que você vai, Pedrinho? Eu vou pescar, José Canejó. Cansei de ficar ouvindo suas histórias de vampiro japonês. Isso tudo é invenção da sua cabecinha cheia de marcelo. É invenção da minha cabeça cheia de marcelo? Uma alfa! A narizinho também acha, não acha, narizinho? A rainha deixa eu falando sozinha. Pescaria! Senhor Taquest, eu não vi o senhor chegando. A descrição é uma grande virtude, Pedrinho Sarko. Hum, cheio. Você parece até uma assombração sã. O senhor quer pescar com a gente? Não quer não, não quer não, como é que ele está muito ocupado aí com o serviço dele, com as plantinhas dele. Aceito o convite para a pescaria. É uma honra pescar ao seu lado. Um e ah, não tem saudável. O Pedrinho, ele vai pescar. Tomara que ele pesque bastante lambari. Eu adoro lambari frito. E o que é que você não adora, Rabicó? Por que você não vai pescar com eles, Rabicó? Eu? Eu não gosto de pescar, não, conselheiro. Eu só gosto de comer. Pronto, está aí, as compras de Dona Joinha. Avisa ela que está tudo fresquinho. Muito obrigada, Sérgio. Nem nada. O que foi, gente? Nunca viram, não? Perderam alguma coisa aqui? Sérgio, desculpe, mas esse arraial é muito pequeno. E quando aparece alguém, o povo morre de curiosidade. É, mas é tudo boa gente, viu? Não é corneta? É claro, são ótimas pessoas. E a sua passagem por aqui, Sérgio, vai ser breve ou vai ser longa? Será uma breve passagem. Ah, uma breve passagem. Então, eu espero que a senhorita aproveite, não é? Essa região é maravilhosa, o clima é excelente, aqui se respira ar puro, é tudo muito bom, não é? E a mocinha já tem onde pousar? Não. Há alguma hospedagem por aqui? Ah, é claro, não é isso? Ah, é claro, não é isso? Ah, é claro. Dona Joaninha! Dona Joaninha! Ah, caramelo que eu adoraria. Deu-te uma hóspede para as suas perguntas. Eu quero ter para a sua maravilhosa pousada. E a senhorita conhece o coronel de onde mesmo? Ah, Dona Joaninha, francamente, quem foi que disse que eu a conheço? Eu não a conheço, vim aqui apenas fazer companhia e trazê-la na sua pensão. Ah, claro! A minha pensão é a melhor pensão da cidade. Claro, é a única, não é? Olá, pessoal, bom dia. Oi, bom dia a todos. Ah, hoje eu te disse. Ah, senhorita, como é que se chama mesmo? Tomico. Tomico. Tomico, que nome mais gracioso. Parece nome de remédio. Por que a senhora disse? Ah, nada. Eu não falei nada. Como é que se escreve mesmo o seu nome, meu bem? Queretinha, puxa! Ela está aqui no papel. É, é papelzinho. Papelzinho, queretinha. Escreveu o nomezinho, não é? Uhum, tá. Ah, tá. Entendi tudo. Vampiro japonês, Emília. Isso mesmo, Visconde. Eu quero que você descubra tudo sobre vampiro japonês. Emília, eu nunca ouvi falar de nada parecido. Mas não ouvi falar foi porque não quis, Visconde. Mas agora quem quer ouvir sou eu. E você que vai contar. Mas por onde eu começo? Eu começo, Visconde. Tá esperando o que é, Visconde? Vai buscar o livro, Visconde. Ah, Visconde. Tem que explicar tudo pro Visconde. De fechazinho aqui, de ninjas. Está aqui tudo o que eu preciso. Ah, sei. Sei. Visconde. Visconde. O que você está esperando? Vai atender a Tomico. Eu ouvi falar muito bem de um lugar aqui na região. O sítio do Pica-Pau Amarelo. O sítio do Pica-Pau Amarelo da minha comadre, Dona Benta. O senhor conhece o sítio do Pica-Pau Amarelo? E como conheço? Na palma da minha mão. Não é verdade, Visconde? É verdade. Dona Benta, me conhece. A mocinha pode me dizer o que está escrito aqui? Sabonete. Não sabe o que é? Não, claro que eu sei. Não sabe nada. Você não toma banho. Já vai lá atender. E o senhor, por acaso, saberia me dizer se chegou algum visitante recentemente ao sítio? Algum visitante? Ah, sim, claro. Dona Benta, me desculpe outra vez, mas e aqui? O que é que está escrito? Oh, Elia, será que me dá isso aqui, Elia? Sabonete, pasta dental, mate, chá, água mineral. Mas o senhor estava dizendo sobre o visitante que chegou ao sítio recentemente. Ah, verdade, seu visitante. Por sinal, é um senhor japonês. Foi ele quem curou uma praga que deu lá no meu sítio. Não sei se a senhora sabe, mas eu tenho muitas terras. Uma praga? Uma praga, é. Deu perrugem nos meus pés de café. Ah, aqui está. Agora, para falar nisso, Cornel, como é que está lá o seu cafezal? Já está bom? Já mais melhorou, como num passe de mágica. Ué, onde é que ela está? Mas ela estava aqui agora. Ué, está aqui? É incrível. É incrível o que é, Visconde? Surpreendente. É a história do vampiro japonês, Emília. Deixa eu ver, deixa eu ver, Visconde, deixa eu ver. Olha, Visconde, um monstro no leque. É uma espécie de duende, Emília. O que mais está falando desse livro, hein, Visconde? Bom, o leque é um artefato mágico. E essa criatura aqui é conhecida como Capa. É um sujeito que vive nos rios, muito briguento. Mas ele se transforma num homem de aparência serena e pacata. Gente, é o tomate samba, Visconde. Tá queixo e sangue, tá queixo e sangue. E ele ataca as pessoas? É, tal qual os vampiros, mordendo o pescoço e sugando o sangue. Gente, Visconde, então foi ele que atacou Yara. É batata. Ah, já disse que não, lindona. Hum, tem certeza, lindona? Tenho, tenho. Eu não virei vampira, tá? Tô me sentindo, sim, assim, fraca, sabe? Ai, ui, e se você ficar feia? Vira essa boca pra lá, hein, nem fala isso. Prefiro ser vampira que ser feia. Vampira? Ai, Yara, mas os vampiros são tão pálidos. E não é só isso. Hum, fofinha, presta atenção. Se eu virar vampira, você, ó, já era. Eu? Como assim? Você nunca ouviu falar, não, fofa? Que vampiros não têm reflexo. Você não é o meu reflexo? Então, consequentemente, se eu me transformar em vampira, você, ó... Fome, meu amor. Ai, não! Ai, não fala isso! Nossa, que musa mais feio. É! E olha esse leque aqui na vizinha. Olha a do capa. Eu bem que descobri. Você, Bia? Eu sim, Viscute. Eu sim, sua. Mas quem fez a pesquisa fui eu. Gente, olha só. Se for verdade mesmo que o Takeshita é o monstro, a gente tem que avisar pra todo mundo. O quê? Eu já avisei, né, vizinho? Só que ninguém acredita em mim. Será que o Pedrinho já voltou da pescaria? Eu não me fecho a hora de ver a cara dele quando vê a minha descoberta. Isso quer dizer a minha descoberta, não é? Foi o que eu disse. A minha descoberta, Viscote. É isso, Emília. O Sr. Takeshita foi pescar com o Pedrinho e com o Zé Carijó. Ah, não. Ah, ele tá sozinho com o Pedrinho. Eu sozinho, nada. O Zé Carijó tá com o... Ah, Zé Carijó. Zé Carijó e Miguinho, a mesma coisa, Rabicó. E agora, Emília? Hã? Veio que peixinho. É o Lambari mordeu a isca, Zé. É. Eu peguei, não peguei, nem embuti na velha, não peguei. Tudo acontece na hora certa. Nós é que não sabemos que hora é essa. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu pescar aqui em paz então. Eu tô achando que agora é a hora da gente ir embora, Pedrinho. Pisco, Zé. Trabalha. Eu acho que eu peguei alguma coisa. Trabalha o bicho. Trabalha o bicho. Funda, Zé. Trabalha o bicho. Trabalha o bicho. Trabalha o bicho. Trabalha. Pega. Pega ele. Pega ele. Aí, Pedrinho. Segura o bicho aí, Pedrinho. Segura. Levanta. Aí. Segura. Apelha o bicho. Apelha. Apelha. Que que... Não se feira o anjo. Que isso? Que isso? É. Parece um anjol. Parece um anjol? Não parece, não, Pedrinho. Até o anjol. É o anjol de rosa,строite Senhor. Tchau, tchau.